Meus amigos do YouTube, é o seguinte, hoje quarta-feira, né, eu fiquei dois dias ausentes aqui na plataforma YouTube pra ter aí um relax, pra tentar resolver também algumas coisinhas da igreja na qual eu faço parte, né, que eu tô ali à frente da mídia da igreja eu vou fazer um vídeo mais tarde mostrando pra vocês aí o que foi aí não, hoje vai ser mais um dia aí de tranquilidade no passarinho das tretas ou melhor, no X da Discordia, de forma nenhuma, tem um aí rolando e eu vou comentar com vocês envolvendo aí o crítico é, o crítico é um canal aí de opinião dessa nova geração e o crítico, ele é uma pessoa que faz ali um conteúdo bem sólido na internet ele traz ali uma argumentação bem precisa, bem dinâmico porém, no passarinho das tretas, ou melhor, no X da Discordia, ele sempre ali arruma uma polêmica eu não sei se ele faz isso pra engajar ou então na questão da falta de conhecimento de alguns assuntos claro, você não é um ser humano que fica por dentro de tudo, sabendo de tudo mesmo em meio aí a uma geração que tem a informação na palma da mão mas o que seria dessa vez aí que o crítico falou? na tela pra vocês o crítico, ele falou, levantou um tema sobre o autismo se era doença ou não e ele colocou aqui autismo é sim uma doença dado o significado casual do termo doença mas crítico, academicamente, é usado outro termo legal, eu não estou escrevendo um artigo sobre psicologia eu estou falando de forma coloquial mesmo pronto motivo pra terceira guerra mundial no X no antigo Twitter no X da Discord aí muita gente aí caiu matando em cima do crítico e como eu falo, às vezes é até por falta de conhecimento mas Clayton, está escrito lá na CID que é o Código Internacional de Doenças nº 10 do F84 e diante você pode nos ajudar? realmente de fato o autismo ele é doença ou é transtorno? ok, eu não sou nenhum psicólogo o professor Dark é psicólogo ele já falou sobre o assunto eu vou trazer a minha visão aqui como jornalista jornalista ele faz o que? busca fontes pra trazer ali o seu argumento ok, primeiro de tudo o crítico ele se baseou no CID 10 F84 que o nome já diz logo de cara que segundo o portal Telemedicina Morsche que está entre os transtornos globais do desenvolvimento está aqui o CID F84 que está no 10 no CID que é o Código de Transtorno de Desenvolvimento conforme a classificação internacional de doenças eu vou já chegar lá porque que o transtorno do espectro autista tem uma classificação aí com relação ao F84 é o DataSus ele define a classificação que é uma numeração ou nomenclatura federal federal é CID 10 aí o médico vai lá olhar né ou no caso aí o psiquiatra ou neurologista olha lá o F84 aí está aqui são os guias de transtorno né os subtipos aí aqui embaixo é o que eu falei o sistema federal recomenda o uso uso de código adicional é CID 10 F8401 ou F840 F841 F842 aqui está mostrando ó aí aqui a conduta médica doença rastreamento ou doença não detecção e rastreamento aí a forma de tratamento beleza por conta disso ah então quer dizer que o autismo ele é tratado como doença porque ele está na classificação internacional de doenças no código 10 só que em janeiro houve uma mudança o transtorno do espectro autista ele saiu do CID 10 e migrou para o CID 11 e no CID 11 também mudou a nomenclatura para a TEA que é o transtorno do espectro autista aí ele migrou para a CID 11 que diz assim o transtorno do espectro autista é identificado pelo código 6A02 em substituição ao F84 e as subdivisões passam a estar relacionadas com a presença ou não de deficiência intelectual e ou comprometimento da linguagem funcional aí aqui está a CID 11 e as subdivisões que agora ficou 6A02 6A021 6A022 6A023 e por aí vai ou seja houve uma mudança em janeiro ele saiu da CID 10 migrando para a CID 11 e sim deixou bem ratificado que é um transtorno agora vamos tirar sua dúvida por que que o transtorno do espectro autista ele tem uma CID por que que ele está na CID primeiro de tudo por que que o autismo de fato não pode ser considerado doença porque segundo o portal Genial Care doença é toda alteração biológica do estado de saúde de um ser que se manifesta por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não é também de tudo aquilo que causa enfermidade mal ou moléstia autismo ele não não tem nenhuma alteração biológica ele não tem sintoma manifesta sintomas perceptíveis de uma enfermidade ele está caracterizado na verdade como transtorno porque transtorno são condições de ordem psicológica ou mental que geram comprometimento na vida normal de uma pessoa aí você vai ver as características de quem tem transtorno do espectro autista dificuldade de interação dificuldade de fala o autista ele tem alguns comportamentos que são dele no caso de flapping que a pessoa fica mexendo a mão ou então fica rodando isso mais no caso de autismo infantil fica girando agitação muito seletivo seletivo com comida seletivo com roupa seletivo com cores ele tem pouco campo de visão assim ele olha pouco para a pessoa tem assuntos que se ele não não interessa a ele ele nem faz nem questão mas outros ele fica atento o autista ele tem muito hiperfoco e por aí vai são transtornos e que vão aí desde leve até o chamado mais severo mas só quem define isso é um psiquiatra ou um especialista na área um neuropsiquiatra ou psiquiatra e por aí vai então no caso segundo a pesquisa que eu fiz aqui de fato de fato autismo é um transtorno de acordo com a CID número 116A02 ainda tem mais agora vem a pergunta por que então existe um CID para autismo uma classificação internacional de doenças os documentos oficiais que determinam as nomenclaturas de forma diagnóstico de transtorno do espectro autista são DSM Manual Estatístico Diagnóstico de Doenças Mentais e o CID Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde o primeiro da Associação Americana de Psiquiatria está em sua quinta edição utilizado por profissionais dos Estados Unidos para diagnóstico e entendimento de diversos transtornos e condições que é o DSM já a Organização Mundial de Saúde desenvolveu o CID a nível mundial seguindo as orientações do DSM ele é o documento usado por profissionais brasileiros para o diagnóstico sua versão mais atual é a décima primeira que passou a vigorar esse mês a própria nomenclatura e classificação do TEA dentro desses dois documentos mudou de acordo com os anos antigamente o autismo fazia parte dos transtornos globais do desenvolvimento CID 10 só que agora mudou está no CID 11 aí depois passou a ser como eu falei autismo nível 1 2 e 3 antes era até o 5 agora só tem não 1, 2 e 3 mas apesar dos dois documentos levarem o termo doença no nome o autismo não é considerado doença te explicamos o porquê a seguir vamos continuar o autismo afeta a comunicação e interação social de um indivíduo além de poder trazer comportamentos restritos e repetitivos essas alterações não ferem a saúde do indivíduo mas geram sensações emocionais quando a pessoa está vamos dizer assim crise medo irritabilidade choro e crises mais intensas e outra coisa também o autismo ele não é considerado doença não é porque ele não tem cura não existe uma cura para o autismo porque o autismo é um transtorno ele é considerado antes era considerado uma enfermidade mental a que também faz que ele não seja considerado uma enfermidade mental ao contrário disso o autismo é um transtorno ou uma condição e pessoas com autismo não precisam ser curadas mas sim apoiadas ajudadas no que precisam para desenvolver e conseguir criar independência e autonomia das suas vidas o autista ele tem um mundo ele tem o seu mundo e as vezes a pessoa ela quer o que? colocar o autista no nosso mundo é a gente que tem que se colocar e participar do mundo dele entender suas particularidades entender a sua forma de pensar a sua forma de agir e se adequar se você quer algumas dicas eu vou trazer duas bem interessantes para vocês aqui inscritos do canal Cleiton Fioza porque o meu intuito aqui não é de tretar mas sim de esclarecer a primeira dica que eu dou para vocês que acompanham aqui a plataforma no meu youtube é esse canal aqui é o canal Family On Board ela tem autismo ele o marido tem TDAH e os filhos tem autismo e TDAH além de você aprender mais sobre esses dois universos você também se diverte porque eles tem vídeos muito engraçados agora se você quer saber mais de forma educacional de forma lúdica eu recomendo aqui uma palestra do Ronaldo da Rocha ele que é psicólogo ele que deu a palestra da igreja da qual faço parte que é a Assembleia de Deus Ministério Bela Vista ele deu uma palestra sobre autismo falou sobre o autismo dentro das igrejas dentro das salas do Ministério Infantil as dificuldades enfim você pode aprender muita coisa só para concluir de fato autismo não é doença autismo é transtorno dentro da nova classificação que é o CID-11 6A02 também o CID ele segue o DSM que é o manual de transtornos que é dos Estados Unidos enfim é uma situação que não precisava nem criar polêmica nem criar treta mas sim é o fato de conhecer um pouco mais sobre o assunto eu espero que você tenha aí entendido se você tiver alguma dúvida procure aí o vou deixar recomendado o professor Dark o professor Dark ele é psicólogo e entende aí bem sobre o assunto e se vocês tiverem gostado desse vídeo se você gostou deixa aí o seu like se inscreva no canal e ativa as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fusa eu não vejo problema nenhum em falar a respeito do crítico porque o crítico ele tem mesmo ele sendo como ele é no Twitter ele já tem uma mente aberta para algumas situações diferente de uns e outros aí que não aceitam críticas não aceitam sugestões e fazem é bloquear no Twitter né é eu sei eu sei é de você mesmo que eu estou falando não vou nem mencionar seu nome que Deus e Cristo abençoe muito obrigado a todos até a próxima aí foi eu sei E aí